Boa tarde galera, você está aqui no canal do Navarro Comaia, hoje começando uma retrospectiva das leituras de 2018, vamos comentar com vocês o que a gente deu no mês de janeiro de 2018, a nossa intenção é comentar todas as leituras que aconteceram ao longo de 2018 em vários vídeos, vamos começar pelo mês de janeiro, nesse mês de janeiro eu mergulhei inicialmente, começando o meu ano, no universo do John Nezbo, lendo primeiramente O Morcego, é a primeira história do detetive Henry Holly, a minha ideia no começo do ano era mergulhar nesse universo, tanto que eu trouxe a maioria dos livros para o meu acervo, mas eu não consegui dar sequência nas leituras, é um projeto ambicioso também, ler toda a obra de John Nezbo, a partir do John Nezbo eu dei sequência nas minhas leituras, lendo um livro que eu encontrei no aeroporto de Belo Horizonte, numa época que eu estava voando muito, comprei esse livro no aeroporto de Belo Horizonte, praticamente li ele em um voo entre Belo Horizonte e Portugal, em busca de nós mesmos, do Crovis de Barros Filho e do Pedro Calabres, é uma leitura bem legal, dá uma ideia bem interessante sobre nós mesmos, ou seja, buscar o eu dentro de você mesmo, depois eu dei sequência a um outro projeto que eu tenho, de colocar em dias as leituras da TAG, do clube de leituras TAG, eu comecei lendo o primeiro livro que eu mergulhei, foi a Praça do Diamante, esse aqui, que é da Mercê Redoredda, Redoredda, um livro bem legal, a Praça de Diamante, também li naquele momento a revistinha da TAG, Dando sequência, eu mergulhei em outro livro da TAG, que é As Três Marias, da Raquel de Queiroz, que era um livro que eu tinha no meu acervo, mas que eu não tinha tido a oportunidade de ler, Raquel de Queiroz, As Três Marias, depois eu comecei a buscar voltar no outro projeto que eu tenho, que é ler toda a comédia humana do Balzac, eu retomei o volume 1, lendo a terceira história que está aqui, que é A Memórias de Duas Jovens Esposas, e depois eu li ainda a quarta história, que é A Bolsa, nesse volume 1, meu objetivo é ler toda a comédia humana, ela não está completa ainda, ela não existe, ela completa no Brasil nessa edição, existe a edição mais antiga, mas o meu objetivo é ler toda a comédia humana. Depois disso eu li dois e-books, que eu não tenho as fotos aqui para mostrar, eu acabei lendo Fique Com o Famoso, da Thalita Rebouças, que eu gosto de ler a Thalita, e também mergulhei no universo da Alden Carlin, lendo O Primeiro Dia dos Namorados, vocês vão ver que isso me redundou em fazer um mergulho bastante grande na obra dessa autora. E por fim, eu fui atrás de um dos livros que faltava para eu ler do Rodrigo Alvarez, No País de Obama, eu tenho acompanhado a carreira desse jornalista, que é um cara muito inteligente, escreve livros muito interessantes, vale muito a pena dar uma lida nisso. Então essas foram as minhas leituras de janeiro, e alguns me perguntam, como é que a gente consegue ler tantos livros numa tacada só num mês único, mesmo fazendo outras coisas como eu faço. Eu leio de forma intercalada, eu aproveito todo e qualquer tempo que eu tenha ocioso para poder ler uma ou duas páginas, a desculpa de falta de tempo não é uma desculpa, se você se organizar e ter o livro à mão, hoje o livro pode estar tanto à mão fisicamente, quanto eletronicamente. Então essas foram as minhas leituras de janeiro, que arredondaram na leitura de 11 livros completos, foi um mês bastante bom, vocês vão ver que eu tive outros meses melhores na frente. Espero que tenham gostado dessa retrospectiva de janeiro de 2018, se você gostou, aperte o curtir, se você está nos seguindo, está nos acompanhando, eu agradeço muito a visita no canal, Muito obrigado, você está no canal do Navarro com Maia, onde a leitura e a música estão sempre em primeiro lugar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.